Pessoalmente, dá uma boa tarde tê-los aqui conosco no clube e vamos poder receber pela segunda vez a nossa conferencista Luciana de Luce e está tocando um celular aí. E, dessa vez, ela vai nos falar sobre análise corporal, formato do seu corpo, explica o funcionamento na sua mente. Estou lendo só para testar, que isso aqui é uma novidade. Talvez vocês não tenham notado, mas o auditório, aos pouquinhos, está tomando uma nova configuração. Por que daquilo ali? Não é só para eu ler ali. É porque também aqui funciona o Instituto de Geografia e História. Às terças-feiras tem as palestras do Instituto de Geografia e História. E eles fazem sempre via internet também, porque eles têm muitos sócios que, ao invés de virem, eles ficam na residência e vêm online, entendeu? Até porque tem gente fora do Brasil, seja em Portugal, tem aqui no Cone Sul também. Então, por isso que eu estou olhando ali para testar. É meio esquisito a gente ficar olhando no meio de lado, mas... Não, e vai sair dali e não vai ficar mais nada naquele canto ali. Estou só dando uma explicação, que a gente já está meio que em casa. Todo mundo aqui, olha assim, já conheço quase todo mundo que está aqui. Bom, então é um prazer. Não vou me delongar mais. Eu vou convidar a nossa palestrante para nos brindar, então, com a palestra. Está ok? Boa tarde a todos. Obrigada da presença de vocês. E, mais uma vez, obrigada do convite e da oportunidade de eu estar podendo apresentar um pouco do meu trabalho. Hoje, eu trago a ferramenta da análise corporal e eu tenho um carinho especial por essa ferramenta, porque ela é eficaz. Ela ajuda. É o melhor atalho de autoconhecimento que eu já encontrei. E eu coloquei ela junto com outras ferramentas nos meus atendimentos, porque eu me dou a liberdade de ter um atendimento multidisciplinar, porque eu preciso entregar resultado para quem está sofrendo. Eu tenho uma vida de caminho terapêutico em que, por anos, eu fiz busca com os melhores profissionais, só que eu não conseguia resolver as dores que eu tinha. Então, hoje, o que me movimenta é isso. Eu vou poder oferecer, sim, a ponta daquele novelo para o cliente poder puxar e desenrolar o porquê daquelas dores na vida, o porquê daquele sofrimento. Porque a gente não veio para o mundo para viver em sofrimento. Eu acredito que Deus nos fez para o mais pleno bem-estar. A gente tem que resolver a confusão aqui dentro e usufruir disso que é natural nosso. E a análise corporal tem exatamente essa visão. E eu coloquei a ilustração aqui na entrada, que é de um desenho da Disney, talvez alguns tenham assistido, que é o Divertidamente. Por que é que eu coloco essa ilustração? Porque, por um acaso, cada personagem desse desenho equivale exatamente a um dos traços de caráter corporal. O desenho, ele traz a história do funcionamento de uma garota de 12 anos que muda de cidade com os pais. Então, essas emoções ficam lá brigando, se entendendo. É a explicação do funcionamento da mente. É maravilhoso o desenho também. Mas é exatamente cada bonequinho desse um traço corporal. E por que é importante mostrar? Porque nós podemos, mais para frente vocês vão entender, conversar com esses traços, administrar. E fica fácil se a gente tem uma imagem como desses bonequinhos, para poder estabelecer essa comunicação. Fica mais didático. Então, por isso é que eu trago ela aqui. Mais para frente vocês vão saber qual traço é cada bonequinho. Vamos lá. O início desse estudo da análise corporal, ele se inicia, na verdade, com o Reich. O Reich, William Reich, que foi um psiquiatra, psicanalista, lá do século passado, ele, assim, vamos dizer que Freud vem, fala do inconsciente, ele fala da sexualidade, do desenvolvimento da personalidade. Jung chega e fala de arquétipos, matrizes, de uma coisa toda muito mais profunda, e vem o Reich e fala assim, olha só, tem tudo isso muito bom, mas tudo isso está dentro de um corpo. E a gente não pode desprezar essa dimensão do corpo. Então, ele fala das couraças, ele tem toda essa visão sobre o corpo. E ele, através dos estudos que faz, vai chegando a essa identificação desses cinco tipos, desses cinco traços de caráter. E isso ficou no meio acadêmico. Depois veio o Alexander Lowen, que ele é discípulo do Reich, desenvolve todo o conceito da bioenergética, mas tudo isso fica circulando nos consultórios, no meio acadêmico. É um estudo pesado e é riquíssimo. Então, foram três brasileiros, uma garota e dois homens, que fizeram, resgataram esse estudo e desenvolveram uma maneira de medir. Cada um de nós consegue identificar o quanto tem de cada traço de caráter, através da pontuação de partes específicas do corpo. E aí é que entra a tal da sessão de análise corporal, que ali a gente vai falar para o cliente, você tem tantos por cento desse, tantos por cento desse, enfim. E foi a partir dessa análise corporal que eu fiz, que eu identifiquei em mim, 71% de mim com dependência emocional natural. E eu falei, mas assim, dependência natural? Dependência emocional? Poxa, mas tanto? E isso começou a explicar muita coisa na minha vida, que como eu disse durante toda essa busca terapêutica, que foi tempo, foi dinheiro, eu não encontrava resposta. Do porquê que tinham coisas que eu passei a vida inteira tentando acertar e deu errado. Do que eu ia para um caminho e não dava certo. Então, essa foi a chave, para mim, que abriu um horizonte de autoconhecimento muito bom, muito grande e interessante. E funciona, né? Quantos clientes que eu recebo que ao identificarem os traços corporais que têm, se sentem à vontade para serem quem são. Agora, o Reich, quando ele desenvolve todo esse estudo, ele traz o nome de cada um dos traços. Cada traço nosso tem uma parte que é o recurso, que é aquilo que é bom, aquilo que é qualidade, aquilo que nos ajuda e tem aquilo que é dor, aquilo que nos incomoda, aquilo que é o nosso ponto fraco. Então, no raciocínio do Reich, um traço, no máximo da sua dor, no máximo do seu incômodo, poderia, talvez, quem sabe, um dia desenvolver um transtorno psíquico. E ele deu o nome do transtorno psíquico para o traço. Então, quando eu trouxe o nome para vocês, eu peço que vocês não se fixem nele, no nome, mas sim no conceito. Porque os nomes não são felizes, mas em respeito ao Reich, que trouxe esse estudo riquíssimo, que merece toda a nossa admiração, foram mantidos os nomes. Um dos traços chama psicopata. Essa pessoa não é malvada, não é assassino serial, tem amor, tem empatia, o nome não é feliz. Então, quanto aos nomes vierem, são dois esquisitos. É o traço do psicopata e do masoquista. Quem é masoquista não gosta de apanhar, não gosta que fica pingando vela quente na pele, não é nada disso. Mas em respeito ao Reich, foram mantidos. Então, vamos lá. Cada um dos traços de caráter do corpo vai ser determinado, vai ser definido num momento de mielinização da nossa coluna vertebral. A mielinização da coluna, ela começa aqui em cima no pescoço e vai descendo até a região aqui do quadril, até a região sacra. E vai equivalendo a cada período de desenvolvimento da criança. O que é a mielina? A mielina é uma gordurinha que o nosso corpo fabrica e que quando sai uma sinapse, nossa, lá no neurônio, lá no nosso cérebro, essa mielina é puxada, ela é atraída pela sinapse e ela começa a encapar, ela começa a revestir os neurônios. E ela também vai fazendo o trabalho de encapar a coluna vertebral no processo da coluna ficar durinha e a gente poder estar ereto. Então, a definição do traço de caráter passa por isso, passa pela definição de caminhos neurais, passa pela mielinização da coluna vertebral e do sistema nervoso. Portanto, não muda, não fica diferente. Ai, Luciana, eu não gosto desse traço. Não é gostar ou não gostar, porque cada traço presente em nós nos dá superpoderes, nos dá qualidades únicas que cabem a nós saber administrar e trazer para o nosso uso, para os nossos ganhos, enfim, para a nossa felicidade. Então, aqui está desenhado em cada uma das fases da mielinização é que vai se definir um dos traços de caráter. E são esses os traços. O primeiro chama esquizóide, está vendo? Por isso que eu falei para não ligar para o nome, gente. Gente, esquizóide, essa pessoa tem essa esquizoidia, é um problema? Não, é só o nome, é um tipo de corpo que vocês vão entender, então não liga para isso. O segundo é o oral, terceiro, o tal do psicopata que eu falei, o quarto é o masoquista e o quinto, o traço da rigidez. O traço do esquizóide, ele se forma aqui, quando a criança ainda é um feto na barriga da mãe e começa a mielinização aqui em cima. Nesse momento, a criança está lá no útero, dependendo completamente dos cuidados, já começando a sentir tudo o que esta mãe sente também, os neurônios já estão começando a se desenvolver e por algum motivo, esta mãe está estressada com a gravidez. Não é com a criança. Ela pode estar com medo porque o pai foi embora, será que eu vou ter dinheiro para cuidar desse filho, morreu alguém que é querido dessa mãe, ela pode ter ficado doente. Então, cada vez que a criança se mexe na barriga da mãe, ela entra em alerta. O que acontece? Entre adrenalina e cortisol circulando no sangue, estado de estresse, o corpo todo fica tenso, o útero vai ficar mais duro, estreito e frio. Essa criança sofre. Então, ela pensa lá naquele mundo pequenininho, mas que já funciona, a percepção da criança. Cada vez que eu existo, eu sofro. Eu não quero mais existir. Então, qual é o mecanismo? A criança, ela vai lá para dentro do mundo mental dela e fica quietinha para não se mexer, para não existir. Quando essa criança nasce e ela apresenta um traço corporal de esquizoidia, um percentual mais elevado, ela vai ter este formato de corpo aqui. Opa! Que é o esquizóide. Deixa eu já passar depois. O corpo do esquizóide, a gente tem um modelo claro aqui do Steve Jobs. É um corpo bem magrinho de ossos salientes, ossos em quina. Porque existem outros tipos de pessoas magras, mas esse é aquele bem sequinho em que os ossos são mais aparentes. O rosto é mais alongado. O olho, como a gente vê naquela foto ali do lado, é um olho mais saltado. Na foto ali do lado, a gente vê um rapaz que é o Elton, que ele tem o lábio mais grosso, porque nós temos a combinação dos cinco traços, ok? Mas o traço do lábio, do esquizóide, é um lábio fino com pouca cor. O olhar de quem tem bastante esquizoidia é um olhar desfocado. Por quê? O grande recurso do esquizóide está aqui, na criatividade, na imaginação, na velocidade de processar os pensamentos. Todo recurso dele é exatamente a movimentação que ele fez na barriga da mãe, ficar aqui dentro. Então, tudo se processa muito rápido dentro da cabeça do esquizóide. E aí, quando a gente está falando, explicando, três palavras ele já entendeu, então ele está olhando para a gente, aí o pensamento vai para outro lugar, depois volta. Porque é um processamento mais acelerado, por isso esse olhar desfocado. Ele está ali, dá a impressão de que a pessoa está meio que dormindo, mas ela está prestando atenção com essa peculiaridade. E o esquizóide, a energia toda do corpo vem para a cabeça. Porque é aqui que é importante. Por isso que o corpo é muito magrinho. E são aquelas pessoas que comem, 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 comem o que quiser, não engordam. Porque a energia não vem para o corpo. Então, é o sonho de todo mundo que é oral. O oral é mais fofinho, gordinho, que benção. E a gente vê aquelas moças modelos com aquela perna fininha, que até aquele vão entre as pernas. É uma perna de esquizoidia. E aí fica todo mundo querendo ter a perna da tal da modelo. Não dá, gente. Porque você nasce com o traço definido. Então, o esquizóide, muitas vezes, ele não sustenta o corpo por muito tempo. Fazer uma palestra por muito tempo para uma pessoa assim é extremamente cansativo. Por quê? Ele vai precisar encostar. Ele vai precisar sentar. Porque o corpo não tem o mesmo nível de energia. E se há algo que incomoda o esquizóide é aparecer. Fazer algo como isso, estar na frente de um público falando, é incômodo. Ele não gosta. aparecer é muito desconfortável para o esquizóide. É o traço de caráter que precisa daquilo que a gente chama de caverna. Então, são pessoas que precisam ficar em casa, no seu quarto, com o seu computador, com o livro, com o filme. E é muito comum quem é esquizóide falar, nossa, você tem problema, você tem que ir no psicólogo, você é antipático, você não é social. e não é verdade. Isso é natural. A pessoa funciona assim. Se não fossem os esquizóides, a gente não teria essas invenções criativas, maravilhosas, porque são eles que fazem isso. O Steve Jobs criou tudo isso. Toda essa linha que revolucionou com os iPhones, os celulares, são eles que movimentam. Agora, por outro lado, o esquizóide, ele cria, mas ele não tem o quê? Perna de execução. Porque esse traço se forma quando a criança é um feto. Feto não anda. Então, eu sou criativo, mas eu não consigo colocar os meus projetos para rodar. Isso é difícil para mim. Eu preciso ter traço de perna de execução para fazer, que é o masoquista, a rigidez, a gente vai chegar lá. Então, são pessoas que muitas vezes têm essa dificuldade na vida. Quem tem muito esquizoidia? O Steve Jobs tinha um sócio que o ajudou nisso, que tinha bastante masoquismo para botar a parte prática para rodar. precisa de fábrica, precisa de funcionário, precisa de contrato, precisa de um monte de coisa. Então, isso é um ponto fraco. E o esquizóide, por ter uma velocidade tão grande de informação, ele enjoa de tudo rápido. Então, muitas vezes, ao longo da vida, tem muitos tipos de trabalho. Puxa, esse aqui é legal, mas esse aqui também. Então, precisa entender e conseguir administrar isso bem. Mas a riqueza intelectual, assim, são eles que fazem as grandes invenções, as grandes mudanças no mundo. Então, vemos aí, corpo magrinho, ossos em quina, cabeça alongada, olhinho mais saltado, boca mais fina, sem cor, e são pessoas que precisam da sua caverna. Aqui no Brasil, é muito desafiador ser esquizóide. Porque aqui no Brasil, você não gosta de se abraçar, ficar tudo junto. O esquizóide, ele tem um incômodo, inclusive, que fica com toque físico, ele não gosta. Então, é aquela criança magrinha que muitas vezes vem todo mundo abraçar, aquela criança, ela nem se mexe, ela vai escorregando, assim, pelo braço das pessoas. Ela, nossa, você não gosta do tio, da tia? Não, não é isso. Essa criança não gosta de toque físico, porque é um incômodo existencial para ela. E está tudo certo. Então, quem é esquizóide, descobre, muitos clientes que eu recebi, falam assim, quer dizer que está tudo certo de eu ser assim? Não tem nenhum problema, não. Fica feliz. Isso eu falo, te dá conforto para existir no mundo. Porque você vê o seu recurso. Agora, qual é a dor do esquizóide? A rejeição. Porque ele já sofreu, ele sente, ele entende que sofreu a maior rejeição, que é o amor da mãe. O que acontece? É muito mais importante o que a gente entende do que o que realmente acontece na realidade. Então, essa mãe não rejeitou a criança. Pode até ter acontecido. Mas, na maioria dos casos, não é a criança, é um fator externo. Mas a criança entendeu que foi rejeitada. Então, o esquizóide, ele fica calado, muitas vezes, para não aparecer, não chamar a atenção e não sofrer a dor da rejeição. Então, ele, às vezes, está dentro de uma situação incômoda. Ele não está gostando, mas ele não vai se colocar, não vai se movimentar para não passar nessa tentativa de sofrer uma rejeição. E quem, e cada um de nós, tendo os nossos traços, a gente tem que aprender a lidar com eles. Quem chega para alguém que tem muita esquizoidia e fala, nossa, que esquisito que você é, porque você fica calado, você fica no quarto. Esta pessoa, o esquizóide tem que pegar, abrir a tampa do lixo e jogar fora. Porque não serve. É alguém que vai estar condenando a ser o que ele não é. Então, cabe a nós começar a fazer escolhas de terem pessoas conosco que respeitem o nosso traço. Se não fosse esse tipo de obras esquisitão, caladão, tinha iPhone hoje não. O mundo dos celulares não teria avançado tanto quanto avançou. Mas, a gente tem todo tipo de ser humano por aí. Alguns merecem a lata do lixo mesmo. Então, dentro de qualquer traço, cabe a nós fazer escolhas de pessoas boas ao nosso lado. Então, vamos lá. O nosso segundo traço é o traço da oralidade. Esse traço se forma no período da amamentação. Nesse período, o mundo da criança é a mãe. A criança não entende que tem mais ninguém. E ali existe uma dependência emocional natural da criança com a mãe. É uma expectativa de receber amor. Muitas vezes, talvez essa mãe seja uma pessoa mais fria ou que está ocupada. Enfim, o que quer que seja, a criança não sente que recebeu amor. Porque ela tem a dependência emocional, recebe o amor da mãe. E ela devolve o amor, ela tem segurança para devolver. Aí ela recebe, devolve, e essa dependência emocional vai naturalmente diminuindo. Quando a criança acha que não recebeu, a dependência emocional vai continuar aqui em cima, ela não vai abaixar. E esse é o traço, o da oralidade, que apresenta naturalmente a dependência emocional no seu funcionamento. Então, nesse período, passa essa questão do trauma da rejeição do amor, que a criança entendeu que foi assim. E aí vamos supor que essa criança está lá no carrinho, está no bercinho e vê um mosquito que vai morder o pezinho dela. Aí fica uma bolinha vermelha assim e está doendo, a criança começa a chorar. Quem olha para a criança não vê a bolinha no pezinho. E fala, vai, vai, ela está com fome, dá mamadeira. Não quer saber, dá a chupeta, porque sempre a tentativa é algo com a boca que a gente faz. E não passa, está chorando. Alguém pega, faz nananenê ali e continua chorando. Essa criança fala, ninguém cuida da minha dor. Ninguém me atende. E aí, existe um excesso de tentativas para ajudar a criança que nenhuma tem sucesso. E a criança fala, ninguém cuida de mim. Surge nesse momento, aliada a essa dependência emocional, a dor do traço da oralidade, que é a dor do abandono. O oral tem um vazio dentro de si. Tanto que aqui, quando a gente faz análise corporal, no peito do oral tem até um afundamento aqui. A gente vê nessa região aqui do peito, tem uma parte que é mais baixa. O oral precisa de gente. E como é que o oral desenvolve o corpo e os recursos para trazer gente para a sua vida? Oral adora falar. Fala, 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 fala. É uma coisa. Criança oral, não para de falar essa criança. Já começa a condenar o traço. E outra coisa, o oral, ele desenvolve o corpo mais fofinho, arredondado. Não quer dizer gordo, mas é fofinho. Eu posso emagrecer o que eu quiser. A minha bochecha é gordinha. O meu braço é fofinho, não adianta. Nunca vou ter tal da perna da modelo lá que tem um vão nas pernas, nunca. Eu sou oral, tenho muita oralidade. por que que precisa do corpo fofinho? Porque é mais gostoso a gente abraçar alguém fofinho do que alguém todo magrinho que nem um esquizóide. Então, esse é recurso para eu trazer gente para mim. O oral, com essa bochechinha, ele tem um rostinho mais simpático. Gostoso estar do seu lado, gostoso abraçar você. Tudo isso é recurso porque o oral precisa de gente. E aí, outra coisa é a sensorialidade do oral, que é muito aberta. O oral é aquele que come fazendo aquele barulhinho assim, hum, que delícia, né, nossa, olha o cheirinho do café, olha esse sabor, porque para os orais, para nós, o nosso paladar é mais apurado. Isso é nosso. Em compensação, a gente olha para as pessoas, a gente sabe o que aquela pessoa está sentindo, a gente sabe como se aproximar, esse recurso nosso. por isso a nossa sensorialidade é toda aberta. Tem um lado B, porque ambientes negativos e pessoas negativas destroem o oral muito mais do que os outros, por essa abertura. E o oral, ele é muito intenso, ele é um mundo de emoção. O oral se sente, o oral se conecta com tudo, ele olha para o sol e fala, nossa, tem uma música saindo desse sol, porque tudo muito intenso. e esse monte de emoção, chega uma hora que o oral não consegue pensar com clareza. O que precisa fazer aí? Chorar. Chorar para quem é oral é curativo, é necessário. Porque quando chora, consegue pensar com mais clareza, porque é muita emoção junta. E o oral, ele não chora, eu uso aquela expressão em inglês que é o drama queen, o oral, ele chora escorrendo pela porta do armário, assim. E está tudo certo. Agora imagina, aquela criança que é carente, que precisa ouvir que ama, que fala muito, que chora muito, ah, eu não aguento mais, para de chorar, para de falar. Essa criança cresce na dor. Ela cresce achando que ela é ruim. E o oral precisa de gente. Quando o oral não cresce num ambiente que ajude o traço, a tendência vai ser escolher gente ruim. O oral fala, eu estou com alguém ruim aqui, mas eu não estou sozinho. O oral dentro de relacionamento abusivo para sair é complicado. Porque eu não quero ficar sozinho. Eu tenho essa dor muito grande em mim. E o oral, nesse mundo que nós vivemos, tem uma pressão enorme, porque tem que ser sequinho, gente. E o oral é grande, o oral é maior, o oral é redondinho. Então o oral faz um grande pecado. Ele entra em dieta restritiva. O oral não pode ficar em dieta restritiva, gente. O oral precisa comer comida gostosa, porque o paladar é apurado. você dá cinco marmitinhas fit para o oral, ele continua com fome. Não adianta. Não é? Por isso é que assim, faz um pratinho de comida gostosa, não precisa ser muita comida. E faça um prato bonito, sensorialmente agradável. Bota uma música, sabe? Capricha, coloca um cheirinho gostoso. Isto faz com que o oral fique satisfeito mais facilmente. Não precisa comer demais. Tem que respeitar, é comida gostosa. não adianta. E o corpo vai ser mais fofinho. Então deixa eu até mostrar aqui, um oral, como que seria o corpo. Aqui, é o Jô. Super simpático, comunicativo, um cara com tantos anos que ele ficou na televisão brilhando, todo mundo gosta e tal. Ele é um oral mega no recurso. É verdade? Um beijo do gordo, cara, virou um bordão. Ele é um exemplo de oral no recurso. Maravilhoso. Ótimo, porque o oral é isso, o oral se comunica, o oral se conecta, ele olha para o convidado, na hora ele improvisa, ele é pergunta e é brilhante. Então, o quanto que é importante a gente cuidar do traço. Olha, isso aqui é um traço no recurso. Em vez dele ficar se matando, eu sou gordo, eu sou ruim, ele foi lá, aproveitou tudo isso. Esse é o nosso superpoder. E aí, para o oral, quem fica assim, nossa, você fala demais, credo, como chora, meu Deus, tudo você quer comer, joga no lixo. Essa pessoa não serve, um oral, gente, ao contrário do esquizóide, precisa de toque físico, oral precisa de abraço, oral, quer fazer um oral ficar feliz, leva ele na massagem. É curativo para um oral. Uma massagem com um olhinho perfumado, é uma bênção para um oral. Porque precisa disso, o esquizóide foge do abraço. E o oral precisa. Então, quem está em um relacionamento com uma pessoa oral, e o oral não dispõe, tem que sair, tem que jogar essa pessoa fora. E o oral, quando ele não é ouvido, porque ele fala muito, quando ele não pode falar, não é ouvido, não pode chorar, e não tem todo esse acolhimento, o que ele vai fazer? Ele vai crescer. Para falar, eu estou aqui, vocês estão me vendo? Então, ele vai engordar. Às vezes, nem come tanto. É aquele caso, eu não como tanto, mas eu só de eu olhar, eu já engordei três quilos. O corpo faz isso acontecer para ele conseguir o que precisa. O oral, quando eu vejo, as pessoas que têm aquelas obesidades mórbidas, ali tem problema de oralidade. E oral também não tem perna de execução, gente. O oral detesta a academia. O oral gosta de dançar, oral gosta de tai chi chuan, gosta de onde tem gente, de uma coisa agradável. O oral na academia não gosta, porque quem tem perna para fazer musculação, são outros traços. Se tiver bastante, por exemplo, rigidez com o oral, beleza, vai para a academia, mas não é academia, o mundo oral. Não gosta. Mas tem que ir, né? Claro, é bom, mas entenda que não é agradável. O traço naturalmente não se sente bem nesse ambiente. Um esquizóide na academia, então é lamentável, aquele monte de espelho. Ele não gosta de aparecer. E todo mundo olhando para ele, fazer força, ele já não tem energia física. Eu olho, eu vejo os magrinhos na academia, eu falo, vai durar uma semana aqui, está infeliz, vai para casa. Aquilo, o desenvolvimento de massa corporal para quem é muito magrinho é muito custoso, não tem energia, a energia está aqui. Não adianta. Claro, cultivar uma certa massa magra, ok? Mas o traço não se sente bem. Precisa de uma outra opção para cultivar o necessário para a sua saúde. Ok? Vamos então para o nosso próximo. Aqui, é o tal do traço do psicopata. Esse traço vai se formar no período que a criança começa a mexer os braços. Ela ainda não anda, mas mexe os bracinhos. E aí, ela começa a bater palminha, a começar a falar. Aí, bate uma palminha, vem a mãe e fala, que gracinha, vou te dar um beijinho. Aí, fala, papá, que lindo, vou pegar você no colo. Essa criança, olha assim, peraí, eu só ganho amor se eu der alguma coisa em troca? E aí, esse traço desenvolve a dor da manipulação. O traço da psicopatia, a gente reconhece porque é um corpo de triângulo invertido. Ombro mais largo, quadril mais estreito. Um rosto de queixo mais pontudinho, às vezes, desce assim, até uma coisa retilínea. fazendo o queixo pontudinho. As pernas podem ter esse formato mais grossa e vai afinando bastante. É diferente de uma perna de esquizoidia que é fina como um todo. O esquizóide, ele é todo nesse formato, perdão, o psicopata é todo nesse formato triangular. E aí, o psicopata, tudo que ele mais detesta é ser manipulado. Então, são pessoas que precisam ter dinheiro, sucesso para dizer para o mundo, vocês não mexem comigo. Precisam ostentar, porque é o meu recado para falar, está vendo? Ninguém me manipula. E só um adendo, esse é o traço que tem ambição natural. Para ele, ganhar dinheiro, ter sucesso é vital. esquizóide não tem ambição natural. Esquizóide se tiver a camiseta, o chinelinho, mas se a coisa aqui está boa, para ele está tudo bem. O oral prefere pessoas, prefere abrir mão dos seus planos para ter gente, então não é ambição natural. E isso é um problema no mundo, porque o mundo é movido a dinheiro. E a gente precisa ter esse dinheiro, então os traços que tem mais, o esquizóide, o oral, e outro que também não tem ambição natural, precisam ter ambição estimulada. Por exemplo, um oral que gosta de comer comida gostosa, quem tem bastante oralidade vai um dia num café bom, num restaurante bom, bom no sentido de uma louça bonita, um serviço bacana, um local com música bonita, o oral fica feliz, só que quando vem a conta é mais alta, né? Aí o oral fala assim, eu gostei daqui, nós vamos ganhar dinheiro para eu voltar, tem que estimular, a ambição. Ou o caso do psicopata é outro. Para ele, o psicopata tem natural a capacidade de negociar. O oral fala demais, o psicopata também, é que nem vereador, chega, conversa com todo mundo, dá a mão, e ele é muito simpático. Só que é diferente que a intenção do oral é se conectar com pessoas. O psicopata ele está fazendo ali negócio. Esse traço também não tem perna de execução, se forma quando a criança mexe só o bracinho. Então, o psicopata ele faz negócio, mas ele não bota a mão na massa. Ele junta um que vai ser o gerente de marketing, outro que é o de comunicação, outro de produção, fala, beleza, vamos fazer um negócio aqui. Esse negócio está funcionando, eu vou começar a fazer outro, porque se não der certo, eu preciso de outro que eu tenho que ter dinheiro. Então, esse é um traço que não tem muita emotividade. Assim como o esquizóide. O esquizóide é muito cerebral, ama, mas ama de uma maneira cerebral o esquizóide. Então, um pai, uma mãe que chega para o filho e fala assim, filho, querido filho esquizóide, eu te amo. Ele vai falar, aham, o jeito dele de amar, mas ele ama. O psicopata, quando alguém chega e fala assim para ele, querido psicopata, eu amo você, já vem na cabeça dele, o que eu vou ter que dar em troca? Quem inventou a frase, não existe almoço de graça, foi um psicopata. É sempre assim. Ele detesta pedir favor, não pede favor. Ele faz favor para os outros, para ter as pessoas na mão, para ele conseguir o que ele precisa do recurso. Mas não é maldade, é o funcionamento, porque para esse traço, ser manipulado, é a dor maior. São pessoas muito desconfiadas. e é difícil em algum momento ganhar a confiança delas. O outro lado é que são muito justos. Você combinou, ele vai cumprir. Isto aqui é seu, isto aqui é meu, para eu não ficar na tua mão por nada. Então, quem tem, por exemplo, um companheiro, uma companheira que é psicopata, como é que vai mostrar o amor? Dando coisas boas, coisas VIP, uma viagem linda, uma casa bacana, uma vida confortável. só que não vai esperar que, por exemplo, um oral é aquele que vai fazer a declaração de amor, vai fazer serenata. Esse não. Esse é um traço mais frio, mas ele ama também. Desse jeito. Então, ele mostra através dessa entrega material. E como é que é o corpo? Vamos ver a foto aqui do corpo do psicopata. Então, vamos só ver aqui. A capacidade de comunicação, como eu falei, é muito apurada no psicopata. E ele usa para quê? Para o networking, para fazer negócio, para ganhar dinheiro. Olha, gente, criança psicopata é uma graça, porque é aquela que leva os pais na conversa. Chega, então fez aquele negócio errado, ou quer conseguir alguma coisa? Mãe, como a senhora é linda, mãe. Nossa, a mãe mais linda do mundo. E a mãe, ai, filho, coisa boa. Ele, pum, consegue o que ele quer. Ele leva os pais no bico. Ele tem capacidade, nunca, nunca, despreze um filho que tem esse corpinho de triângulo invertido, porque ele vai saber negociar. Mas, por outro lado, ele é uma criança que vai crescer e vai conseguir se manter no mundo financeiramente muito bem. Eles precisam e têm sucesso. Então, vamos ver. E a dor, como eu expliquei, a dor da manipulação. Então, o Faustão é um corpo bem do psicopata. Ele é muito psicopata com oral também, porque ele fez até bariátrica, tudo, o rosto dele é redondinho, mas nota, o ombro mais largo, o quadril mais estreito, e essa postura do psicopata. O psicopata, ele para, assim, de pernas abertas, e mão na cintura, e o peito para cima, porque ele precisa se impor, ele precisa ocupar espaço. Então, agora que vocês estiverem andando na rua, presta atenção como é que as pessoas estão paradas esperando para atravessar quando o sinal está aberto. O psicopata está lá com a mão na cintura, assim, olhando para cima, e os pés ficam abertos, ele precisa ocupar espaço. O sorriso de quem tem o traço corporal de psicopatia é um sorriso que dá uma puxadinha para um lado. Não é sorriso torto, mas quando sorri, dá uma leve puxadinha. E o olhar é esse olhar. É um olhar de avaliação. Ele está o tempo todo te avaliando, porque ele sabe que você é fonte de negócio. Não é um olhar mau, cruel, mas você se sente avaliado. É exatamente. E esse é um rosto de traço psicopata também. Queixo ponto din, ele desce, né, reto aqui da partezinha da bochecha para baixo. E são pessoas que precisam. Pode anotar. Eu fico vendo muito isso, né, os famosos, essas pessoas que aparecem em Hollywood e que são, que aparecem na mídia. Olha o queixinho pontudo que a grande maioria tem. É muito comum de acontecer. Então, esse é bem o corpo do psicopata e o formato de rosto. Só lembrando, tá, gente, não leve esse nome em conta, tá? Essa pessoa não é má, não é transtornada, é só o nome que está equivocado. Tem amor, tá? E esse aqui é o quarto traço, o traço masoquista. Esse aqui vai se formar no período do desfraude. A criança está sem as fraldinhas, já está maior, está andando, só que ainda não controla o esfíncter totalmente. A gente sabe que a criança controla o esfíncter quando ela sobe escada sozinha com segurança. antes disso, deu vontade de fazer cocô, vai fazer na calça e está sem fralda. E aí, imagina, fez cocô na calça. Aí está o irmãozinho do lado, mãe, meu irmão fez cocô, olha o cheiro, a mãe, meu Deus, olha por que não foi no piniquim, por que não foi na privada, sujou tudo. Como é que essa criança se sente? Humilhada. Ela se sente julgada. E o que é que ela faz para nunca mais acontecer isso? Ela trava a musculatura do bumbum para dentro. Então, quem tem um percentual mais elevado de masoquismo, tem aquele bumbum entradinho, que falta volume na calça jeans atrás. É o bumbum do psicopata. Agora vocês já sabem. É o bumbum do masoquista. Agora vocês já sabem. Está olhando na rua lá, hum, bumbum, né? Bumbum do masoquista lá. Exatamente. Agora, não é todo mundo que tem um percentual de masoquismo que tem o bumbum assim, tá? Porque a gente tem a mistura dos cinco. Mas é um item de reconhecer. E quando trava a musculatura do bumbum para dentro, o corpo todo também fica mais tenso. Como é que é o formato do corpo do masoquista? É um corpo quadradinho, denso, forte. Ele é todo mais pesado. Não é gordo, mas ele é grande. É uma musculatura mais densa. O rosto também em formato quadrado e tem essa tensão. Aquele rosto do Vin Diesel naquele filme Velozes e Furiosos que ele tem, é o rosto de um masoquista. Esse senhozinho franzido, o masoquista é uma cara de bravo. É um fofo, né? É um traço que é super emocional, mas tem essa coisa da tensão. A mordida do masoquista, aqui assim, ela é travada. A gente sente que tem uma força aqui, uma pressão aqui na mandíbula. que é muito comum quem tem bastante masoquismo ter bruxismo. porque é um traço, como tem a dor do julgamento, tem muita dificuldade em falar dos seus problemas para não ser julgado. E é um traço muito, muito emocional. Tem muita dependência emocional natural. E aí, eu vou, eu sou forte, eu traço, a principal característica, aguenta a pressão que o resto não aguenta. O masoquista é aquele funcionário que você fala assim, olha só, preciso que amanhã, sete horas da manhã, esteja tudo pronto aqui. Você falou isso para ele nove da noite. vai estar tudo pronto, perfeito, bem feito, e ele vai entregar sem reclamar. Porque ele aguenta a pressão, eu traço que tem essa característica. O esquizóide não aguenta, o oral também não aguenta, o oral vai começar a chorar, né? Eu tenho que ficar aqui. Porque oral, gente, outra coisa, oral é que nem beber, tá? Oral não pode sentir fome, frio e sono, porque fica um demônio. Oral com fome não faça isso, fica chato, fica reclamão. Então, também, é um que não aguenta a pressão, o esquizóide aguenta, perdão, o masoquista aguenta. E aí, ele é forte e extremamente emotivo. Então, ele vê quem ele gosta sofrendo e fala assim, não precisa sofrer não, deixa que eu resolvo para você. E ele vai jogando as pessoas nas costas, vai jogando o problema dos outros nas costas. E as pessoas vão começando a gostar, porque afinal de contas não precisa ter trabalho. E vão abusando dessa boa vontade do masoquista. A grande dificuldade de quem tem traço masoquista elevado é dizer não, não consegue. Aí as pessoas vão abusando, calado, porque ele não pode falar, porque ele vai ser julgado. Só que é um traço emocionalmente intenso, ele é forte, vai virando uma panela de pressão lá dentro. Ele vai, fica calado, masoquista é uma criatura serena, tranquila, aparentemente, e aquilo vai fervendo lá dentro. Quando explode, vira o Hulk. Porque o Hulk é um cientista, não é tranquilo. Só que quando ele explode, ele destrói a cidade. Aí se o masoquista sai gritando, ele sai falando, nossa, mas você é uma pessoa tão calma. Pois é. Pela dependência emocional, a dificuldade de dizer não é muito grande. E quando diz não, quem tem dependência emocional vai dizer não é assim. Imagina que liga aquele parente abusivo. Sábado à noite, você vai para a festa, compra roupa bonita, está feliz. aí chega a criatura abusiva, olha, sabe o que acontece? Eu sei que só vai sair que você tem festa, mas é que estourou o cano de água aqui do banheiro de casa. Sabe, eu tenho artrite no pé, eu não estou conseguindo limpar, mas eu estou ligando só para te contar. O masoquista já largou a roupa da festa e foi com ódio ajudar a criatura abusiva. se a festa é muito boa e ele vai e não vai ajudar, ele vai dizer assim, olha, eu queria muito e ajudar, mas eu torci o pé. Mentira, não torci o pé. Então, esse mais que se coloca no não é de quem tem dependência emocional. Porque para o masoquista ele precisa atender o outro, ele é forte, ele se importa demais com o outro. Então, são aquelas pessoas que muitas vezes acabam carregando a família de origem nas costas. Fica em casa, tem filho, mas ainda está lá, pai, mãe, irmão, está responsável por aquilo, dá dinheiro, ajuda, fica envolvendo. É bem comum de acontecer. Então, dois exemplos para ficar mais claro. Imagina uma mãe manipuladora. Está aqui no Brasil. Tem um filho estudando na Europa, é um filho psicopata. E um filho masoquista estudando lá nos Estados Unidos. E esta mãe liga e fala assim, estou doente, vou para o hospital sozinha. Não tem ninguém para cuidar de mim. O filho psicopata fala assim, mãe, estou pagando o melhor plano de saúde para a senhora. Você vai para o melhor hospital. E a minha prima que está desempregada, vou dar o dinheiro bom para ela, lá vai cuidar da senhora. Falei que beleza. Não vai ficar sozinha a prima ganhar dinheiro. Mas não é sangue do meu sangue. O psicopata já desligou o telefone, foi estudar, foi namorar. O masoquista voltou para o Brasil. Largou a faculdade, ele voltou. Essa é a diferença. E o masoquista não tem a ambição natural. Então, precisa estimular. O que um masoquista gosta de segurança? Para estimular a ambição do masoquista é abrir o extrato do banco e falar, olha aqui, tem dinheiro para três anos aqui. A gente tem segurança, nossa casa está paga. Isso é muito importante. O masoquista é um traço mais lento. Ele faz mais devagar, mas faz tudo bem feito. Tudo na planilha, na ordem. O armário de quem tem bastante masoquismo é lindo, madinho, odorar uma bagunça, esquizói também. O masoquista precisa disso e ele tem uma grande dificuldade que é improvisar. Ele trava, o masoquista trava. Vou dar um exemplo, esqueçam a vertente política, mas pelo exemplo. Presidente Dilma fazendo discurso, vocês lembram? Nem ela entendia o que ela falava. Porque ela é um exemplo de corpo masoquista que eu vou trazer aqui. Porque o masoquista não funciona assim, gente. E não pode colocar uma criatura dessa para falar sem ensaiar antes. Não funciona. Então, o masoquista ele precisa de tempo para preparar as coisas. Ele é mais lento. Ele precisa entregar tudo bem feitinho, na planilha, na qualidade. Então, que lerdo, como você é lerdo? Joga a pessoa no lixo. E o masoquista tem que tirar da vida dele aqueles que se acostumaram a abusar dele. A abusar da força que tem. Porque é o traço que aguenta. O masoquista ele tem a força para montar um império, um império sozinho. O problema é que ele pode levar o império nas costas, mas ele leva normalmente um bando de gente exploradora, normalmente a família nas costas. Então, cabe ao masoquista aprender a dizer não. Não quero, não posso, não faço. É uma briga grande, porque é o traço forte e emotivo. E masoquista, quando está em relacionamento abusivo, é outro problema. Porque faz assim, eu estou acostumado, não tem problema. Eu aguento, eu sou forte. o masoquista, quando ele não pode, quando ele tem esse excesso de peso para carregar, esse excesso de pressão, e ele não está dando conta de tanta coisa, ele pode começar também a crescer, igual oral, a engordar, para ter força para carregar essas coisas nas costas, que ele não aguenta mais e não consegue se libertar, não consegue dizer um não. Então, o masoquista, aquele que, esse vai para a academia e gosta, o masoquista gosta porque ele tem perna, já a criança anda. Então, é aquela pessoa que treina na academia e o músculo incha, então ele fica muito grande. E quando você vê essas pessoas enormes que tem esse corpo quadrado, é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio do crescer para aguentar o peso. Começa a ficar grande porque não está aguentando mais essa pressão emocional da vida. Então, começa a precisar ter esse recurso para sinalizar para o mundo, não aguento mais. Então, agora ela vem a foto. Ela é, em todos os exemplos que eu já vi, sempre aparece porque ele é um estereótipo perfeito do corpo do masoquista. Está vendo como ele é todo quadradinho? E o pé de quem tem masoquismo é o pezinho que para assim, aberto. Ele para com o pezinho aberto. O pé do psicopata é as pernas afastadas. Do masoquista é só o pezinho aberto. Então, quando você vê a pessoa que anda assim com o pezinho aberto, é traço masoquista. A gente fica olhando tudo. Eu vou na praia, eu fico lá, masoquista, não sei o que, não sei o que lá, bumbum, é um negócio. E repara-se, o rosto da presidente Dilma também, bem masoquista. E é lá, o bumbum masoquista que eu falei, que sobra pano ali na área do bumbum. Entendendo? E uma coisa que a gente identifica a traço de masoquismo, como tem muita tensão aqui na mandíbula, na mordida, são os dentes em desalinho. O dente em desalinho já mostra que a criança tem essa tensão aqui que vai levar o negócio a ficar meio fora do lugar. Então, o dente do masoquista ele apresenta quando a gente vai observando. No rosto do masoquista a gente nota a presença de umas bolsinhas embaixo dos olhos. Mas é da idade não. De pequenininha essa criança já tem essa bolsinha aparente aqui nos olhos. E o rostinho bravo, né? E o masoquista ele é o traço da raiva. Porque ele não fala. Ele vai guardando. Mas por dentro está fervendo. Uma coisa que é uma bênção para quem é masoquista é encontrar alguém que confie para poder falar. Mas não pode dar devolutiva. Não pode julgar. Você tem que deixar o masoquista do seu lado falando, falando, falando. E falar mesmo. Falar palavrão. Quando acabou? Vamos lá tomar um café? Vamos lá. Volta. Não julga. Não dá devolutiva. Porque quando volta ele se sente humilhado e trava e não fala mais. Ou então ter um caderno. Escrever. Mas escrever com raiva. Raiva de rasgar o papel. Para essa panela de pressão não explodir. Quando a panela de pressão explode nem é o tão ruim. O problema é quando implode. Aí vem as doenças emocionais profundas. Vem depressão. Ansiedade. Doenças físicas. E não é pouca coisa. Então, tomara que o masoquista exploda. Uma coisa que eu vi que é interessante quando eu estava fazendo a formação é comum, por exemplo, maridos que têm muito masoquismo que não conseguem conversar com as esposas fazer sabe o que? Contratar garota de programa. Não pelo programa. Mas é porque alguém com quem pode falar. Porque a mulher vai falar aham, aham, tá. E tá achando bom, né? Não vai ter programa nenhum. Vai só ouvir. Porque é uma maneira dele poder abrir e falar. Então o masoquista tende também muitas vezes aos excessos. Beber demais. Porque quando eu bebo eu tenho liberdade de falar as besteiras. eu tô mais livre. Ou então fumar demais pra dar uma acalmada na panela de pressão lá dentro também. Mas é um traço extremamente leal, afetivo, assim, honesto. É uma beleza conviver com o masoquista. Quem tem, por exemplo, psicopatia e masoquismo é um quadro ideal, né? Porque junta a ambição, junta a capacidade de negociar com a afetividade, com a lealdade. Então é um conjunto bem. Todos os traços são muito bons, mas é um conjunto muito interessante. Ok? Então tá aqui, né? Vocês nunca mais vão esquecer do exemplo de que ficou com o masoquista. E nem do que é um masoquista falando sem ensaiar, né, gente? Porque era... Nunca como a gente vai esquecer, né? Dos discursos da presidente Dilma. Beleza. E o último traço é o traço da rigidez. Esse traço se forma quando a criança já tem uns quatro, cinco aninhos, começa a definição da sexualidade. e a criança começa a identificar que o mundo tem pares. Papai tem a mamãe, titio tem a titia, e aí, vamos supor, a garota rígida fala, a garotinha, e eu? Quem é o meu par? É o papai. Papai tá aqui comigo. Só que ela olha e fala assim, peraí, mas o papai já tem a mamãe, o papai escolheu a mamãe. Como é que essa criança sente? Que ela perdeu numa competição, que ela não foi a melhor escolha. e aí ela desenvolve o recurso de nunca mais ficar em segundo lugar. Então, os rígidos trazem a harmonia facial, a harmonia corporal, é aquela gente linda, são os rígidos. É o corpo que é delineado, cintura marcada, é a única perna que tem cara de perna. Porque a perna do esquizóide é aquela coisa fininha, a do oral é uma perninha de bebê, toda fofinha. A perna do psicopata é grande, larga em cima, fina embaixo. A do masoquista é uma torinha, uma coisa pesada de cima até embaixo. E o rígido tem aquela perna torneada, delineada. Ele tem o recurso de uma, como eu vou dizer, de um sexapio natural, o rígido. Ele brilha do nada. Por quê? Eu preciso ser a melhor escolha, eu preciso ser bonito, bonita, eu preciso chamar a atenção e quem tem muita rigidez nasceu para aparecer. Precisa fazer isso. Gente linda que tem problema, que não quer aparecer, está na dor do recurso. O traço se desenvolveu para isso. E rígidos são extremamente competitivos. O rígido prefere ficar, perder por W.O. do que ficar em segundo lugar. que é maltratar quem tem rigidez e falar assim, nossa, sabe aquela outra pessoa bem mais bonita que você? Como assim? Eu sou a melhor escolha. E o rígido se tortura para ser o melhor. Ele faz de tudo. Aquela pessoa que não se dá paz. A rígida é aquela mulher que tem gente que é aquela que não descansa. Para nunca. faz, 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 faz. O dia que alguém que tem rigidez fala, eu estou doente, manda para a UTI. Porque não pode ficar doente. Eu não aguento. Tem muita energia e não pode perder. E é um traço que tem muita liderança. São mandões. Psicopatas também são mandões. São líderes. Mas, gente, alguém tem que mandar, né? Se todo mundo... E o masoquista, ele também tem capacidade de liderança, mas ele fica mais confortável obedecendo. E também está tudo certo. Porque alguém tem que obedecer. Se eu trabalho numa empresa, obedeço o que o meu chefe pede, está tudo bom. O meu emprego está bom. Estou dando resultado. Os rígidos e os psicopatas, eles têm liderança. Eles são naturalmente os mais mandões. Então, o rígido, ele tem liderança, ele tem ambição natural. O rígido gosta de coisa boa. E o rígido tem aquele olhar, que ele vai, ele entra na loja, aquele mais caro. Ah, eu gostei desse. É sempre assim. É natural essa escolha. E são pessoas que metade é pura liderança, é um traço mais frio, ambição natural. E a outra metade é pura dependência emocional com quem? No caso da menina com o papai e no caso do menino com a mamãe. Então, essas pessoas lindas, é muito comum a gente ver que pode ser o tesouro da mamãe ou a princesinha do papai. O papai sempre cuidou de mim. O papai é o meu príncipe. Então, quando eu vou me relacionar com alguém na vida adulta, eu entrego o meu corpo, não o meu coração, porque o meu coração é o papai. Eu preciso voltá-lo para o papai, porque lá eu tenho amor, segurança. então, é comum ver essas pessoas lindas, quantas delas não vivem sozinhas? Casa separa, casa separa. Porque tem essa questão da dependência emocional com o pai mal resolvida ou com a mãe. Então, são casadas com o pai, não é nada sexual não, tá gente? É questão de fidelidade e amor para esse pai e por essa identidade que você criou. Então, eu preciso voltar para o papai. E se o meu papai não é um papai bom, ele é um papai ruim, que não cuidou da gente, eu vou me relacionar com gente pior que ele para falar assim, sabe por quê? Olha aí, tá vendo? Viu como meu pai não é tão ruim? Tem gente bem pior que ele. E a menininha rígida, por exemplo, é aquela que fala assim, sabe por que meu pai não é bom? Porque a minha mãe dá sossego para ele. O problema é a minha mãe. E ela rivaliza com a mãe, se ela não cuida bem do meu pai, tá vendo? Se ela reclama dele, se ela não cuida do meu pai. E assim, então, a gente nota, é bem comum esse perfil dessas moças que são lindas, dos homens que são lindos, dessa identidade com pai e mãe. E isso precisa resolver. Por quê? O pai já foi o marido da mamãe. Essa menina tem que se libertar dessa dependência. Para quê? Para poder ter confiança de entregar o seu coração para alguém que seja bom e que vá cuidar dela. O que é muito comum? Uma mulher rígida que não se deixa brilhar. Porque em casa nem sempre uma criança rígida é estimulada, né? Imagina aquela... O menininho e a menininha rígida são lindinhos, são conversadores, gostam de dançar, gostam de cantar, mas tem pai e mãe que falam, isso é vergonha, hein? Para! Isso é vulgaridade. Você não pode ficar se mostrando assim, tinha que ser ridículo. E a criança fica ali. Então, não pode brilhar. E o traço nasceu para brilhar, minha gente. E é o que acontece, aquela mulher poderosa, aí ela se torna uma grande executiva, aquela executiva do terninho com um currículo espetacular. Você vai ver o marido é o marido banana. Ela fala, sabe por que eu não vou mais para frente? Por causa disso aqui. Porque ela não pode brilhar, ela não pode ter alguém maior que ela. Ela tem que ter alguém menor. Porque você não dói demais. Eu preciso ter alguém menor que eu para eu poder compensar essa dor. Então, quem tem bastante rigidez, precisa ir fazer atividade física. Porque rígido tem energia demais. Se não gasta, fica chato, fica mandão. Pior ainda, fica mais mandão ainda. Quem tem rigidez, mulheres que têm rigidez, precisam ir no cabeleireiro, precisa ir fazer a unha, precisa usar bijuteria, roupa bonita. Isso é terapêutico, é necessário. A rígida que não faz isso está na dor. E é o traço que como tem esse sexapio natural, ele também tem a energia sexual mais alta. Quando o rígido e uma rígida não tem uma vida sexual bacana, e bacana não é promíscuo não, bacana é com intimidade, com confiança, a ambição vai lá para o ralo, porque é a mesma energia. Então, a vida do rígido e da rígida duas vezes fica a pior. Então, aí você fala assim, mas olha só, eu só rompo porcaria, sabe? A minha energia sexual é alta, eu não consigo ganhar dinheiro agora. Pois é, por isso esse esforço de ter que resolver a questão com o pai, para poder encontrar quem? Alguém que cuide dessa rígida. E o rígido e a rígida, como eles têm muita energia, muita força, a mulher rígida é muito comum a gente ouvir e falar assim, eu sou mais homem do que muito homem, eu dou conta. E quem tem bastante rigidez é o povo que tem problema na coluna, porque o rígido quebra, mas não dobra. Não, eu dou conta. E aí, eu vi outro dia um vídeo que era uma graça, era uma garotinha rígida, toda bonitinha, e ela ali, criancinha, rígida é líder, Manda na meninada, escolhe a brincadeira, e aí as criancinhas subindo no escorregador e a rígida ficava do lado empurrando, né? Chegou na vez dela, não tinha ninguém para empurrar ela. O que ela fez? Ela botou a mão nas costas e se empurrou pelo escorregador. Essa é a rígida na vida. Então, é o traço que carrega todo, então, um grande problema também corporal de quem tem rigidez é a parte dos órgãos reprodutivos. Por quê? Eu não consigo entregar o meu coração, né? Eu vou ter que criar uma família, mas esta família eu ainda estou presa com a minha lá atrás. Então, os órgãos reprodutivos ficam muito comprometidos também do traço da rigidez. Então, em resumo, assim, os rígidos são as pessoas... Vamos ver a foto aqui, né? Quando a gente dá uma... Aqui, é isso. Fazer o quê, né, gente? Nem todo mundo nasce rígido. Eles são, veja só, dois lindos que se separam, não dá certo, ela já casou com vários, ele já casou com vários. E essa é a história da rigidez. E ali eu coloquei aquela foto da Juliana Paz, que é bem a cintura do rígido, é a cintura em C. A cintura marcada é aquele desenho de bumbum delineado, a perna, e o rígido é aquela criatura abençoada que vai para a academia, malha três dias e o músculo está desenhado. Ninguém mais consegue isso, só o rígido. O oral vai lá, não consegue, só o rígido que consegue esse delineamento. e o corpo da rigidez, ele é um corpo que ele é magro, ele não tende a engordar, não tende a ficar grande. Rígidos engordam muito quando tem medo da vida sexual. Quando não querem se envolver ou já passaram por situações de abuso, criam essa coraça para não ter que entrar no jogo. Porque às vezes eu já sofri tanto nos meus relacionamentos que eu não quero mais saber disso. então o rígido ele vai poder engordar, vai poder crescer por causa disso. Então é um corpo que ele é magro, delineado. O corpo do esquizóide é um magro de osso saliente. E tem um tipo de oral que é mais difícil de encontrar, mas que também tem, que é um oral mais magro. É o oral da falta. É um corpo magro que ele é mais escorridinho, dessa impressão mesmo. O ombro não tem esse desenho tão quadradinho. Ele desce mais arredondado. É o bumbum que dá uma sensação de ser murchinho. Não é que nem do masoquista que é entrado, não. Ele é só mais murchinho. É um magro sem cintura. Esse é o oral da falta. Porque lembra daquele exemplo que o bebê está no carrinho, aí vai, dá mamadeira, dá chupeta, faz nananenê? Nesse caso, ninguém deu ajuda nenhuma para o bebê. Faltou ajuda. Então esse bebê fala assim, ninguém fez nada, nada para me ajudar. então o oral da falta é aquele que sempre demonstra a dor pela falta. Coloca um oral do excesso, que é o oral fofinho, na sorveteria. Tem 500 sabores. Ele fala, eu quero cimentar um de cada. O oral da falta fala assim, tem tapioca da Tasmânia? Não. Ah, então, eu não quero sorvete, porque nunca tem o que eu gosto. Sempre ele vai evidenciar a dor pela falta. E é esse corpo de magro escorridinho, é essa sensação que dá. Os corpos que vão tender a ser maiores é o do oral e do masoquista. São corpos naturalmente grandes. e é isso que a gente tem que aprender a respeitar em nós, porque a gente não funciona do mesmo jeito, nunca vai ser igual e interessante que a pessoa pode até, por exemplo, fazer uma cirurgia plástica. Os traços mudam muito pouco. A pontuação não muda quase nada. Para ver o quanto que é determinante isso em nós, o quanto é importante, porque a gente foi feito para isso. É o caso do Jô. Maravilhoso. Usou o recurso, teve sucesso. Se ele tivesse negado tudo aquilo, se ele não pudesse se comunicar, se ele não pudesse ser quem ele foi, e o humor, porque o oral é engraçado, o oral precisa ser simpático, ele precisa ter esse recurso de trazer as pessoas. Então, a gente tem que cuidar de cada um dos nossos traços. Quem reclama de quem a gente é, pega e joga no lixo. Não serve. Respeito o meu traço, fazer uma camiseta assim. E aí, hoje, vocês foram mordidos pelo bichinho da análise corporal. daqui para frente, nunca mais vocês vão conseguir andar na rua do mesmo jeito. Só uma coisa, o rígido, quando para o sinal, por exemplo, coloca o apoio numa das pernas e estende a outra. Então, a gente vê que é parada de rigidez que assim, trava numa das pernas, a outra está esticada. Até pode dobrar. Essa é a paradinha do rígido. do psicopata aos pés abertos, pernas distanciadas e do masoquista é o pezinho para fora. Vamos agora, vou olhar aqui a parte do desenho que eu falei para vocês. O que acontece? Vamos supor que eu tenho muita esquizoidia, sou muito magrinho e detesto aparecer, mas é importante para o meu trabalho eu fazer apresentações, eu fazer live. cada vez que eu vou ter que fazer isso eu entro em pânico que o público está me vendo. O que eu posso fazer? Eu vou olhar para um desses bonequinhos aqui na minha mente e vou falar assim, querido esquizoide, quem é o esquizoide nos bonequinhos? É aquele ali, dá para vocês verem? Está um pouquinho claro, do olho saltadinho, que é bem fininho, bem magrinho, com aquela cara de medo, é o esquizoide. Então, traz esse bonequinho e fala assim, querido esquizoide, hoje nós vamos precisar fazer palestra, mas eu vou combinar com você o seguinte, você vai me ajudar, você não vai entrar na dor, eu não vou fazer palestra longa, vai durar uma hora, quando acabar a palestra, amanhã nós vamos ficar o dia inteirinho na caverna, nós vamos ficar aqui no quarto, não vamos falar com ninguém, nem a janela a gente vai abrir e você vai cumprir o que você prometeu. e o traço vai te ajudar. E aí, quem é que nasceu para aparecer? Oral, psicopata e rígido. Eu tenho 70% o meu que precisa aparecer. Para mim, eu ficar, imagina eu trabalhando em uma sala cinza, digitando número, comendo comida ruim, sem falar com ninguém, quando eu chego à noite eu estou demônio, gente. Eu vou querer comer tudo, falar tudo, entendeu? Eu não posso ter uma vida de esquizoide, eu tenho pouquíssima esquizoidia. Quando eu estou muito estressada eu preciso de um joguinho, esse é o meu esquizoide. Aí eu paro, fico sozinha com o joguinho, depois eu fico bem. Mas quem tem o esquizoidia e vai para a palestra precisa fazer negociação, a gente negocia com o nosso traço. E aí, quem eu vou precisar brilhando nesse dia da palestra? A minha oralidade. Então, eu vou lembrar dessa bonequinha azul aqui embaixo, redondinha, que é a oral. A oral é toda triste, no desenho ela é toda emotiva, triste, sensível. E eu vou falar assim, querida oral ou querido oral, hoje é o dia que eu preciso que você brilhe e apareça. Quando acabar a palestra, antes de vir para casa, a gente vai passar naquela doceira, vamos comer aquela torta de chocolate com calda de frutas vermelhas. Pronto. Você vem para o palco feliz. Seu oral não vê a hora de acabar a palestra foi com o meu doce. E também capricha na vestimenta. Bota uma roupa bonita, puxa o traço da rigidez, que é aquela menininha de verde ali, com aquela carinha de nojinho, e fala, hoje você vai bonito, bonita. Bota um terno bacana, porque o rígido adora aparecer. E, se possível, coloque alguma peça para ostentar, para trazer o traço da psicopatia também. Porque o traço da psicopatia, ele é tão forte, que às vezes ele nem é o percentual mais alto, ele manda nos outros. Porque ele é muito intenso. E é essa garotinha de amarelo. Nesse desenho, é bem claro, porque no desenho inteiro, a garotinha, essa de amarelo, manda nos outros. Vamos lá, todo mundo alegre, todo mundo produtivo, a oral chorando, o masoquista cheio de raiva, e ela, agora eu mando em todo mundo. Esse é o traço masoquista, ele é muito forte. Então, se você puder, sei lá, talvez as mulheres numa bijuteria que chame mais atenção, uns homens um relógio, algo assim, para puxar esses traços que gostam de aparecer. É assim que a gente negocia com os nossos traços, porque não dá para a gente viver 100% sendo uma coisa só. Assim como também, por exemplo, a minha oralidade é um desafio para a minha oralidade ficar fazendo planejamento. Eu preciso cuidar do meu traço masoquista. O que o masoquista gosta? De segurança. Fala, vamos lá, a gente vai ter dinheiro para fazer planejamento, nós vamos ter dinheiro, entendeu? Para fazer massagem toda semana. vamos comer lá no Copacabana Palace toda semana pronta. A oral fala, vamos, eu não preciso sair de casa hoje porque eu estou trazendo a ambição. E dentro aqui dos traços, essa de verde, a nojinho, chama no desenho, ela chama nojinho. Por quê, gente? Quem é rígido é seletivo. Porque o rígido é simpático, ele não é fechado não, mas olha, ele fala, nossa, não tem gente bonita nesse lugar incomodado. O rígido gosta, mas não gosta de todo mundo. É seletivo. Nossa, mas esse prato aqui, esse negócio aqui, não gostei. Esse é o rígido. Por isso é que a figura do nojinho, ela é chata mesmo no desenho. Não é que o rígido é antipático, mas ele tem essa questão de ser seletivo. Porque o rígido, ele passa por uma situação delicada, gente. É assim, imagina aquela mulher linda, rígida. Ela sai de manhã pra comprar pão, guarda camiseta velha, faz um chuquinha no cabelo, chega lá na padaria, moço, tem pão. Tem sim, tudo bem. As pessoas naturalmente vão paquerar o rígido. Porque eles despertam. Imagina só, a gente tá, eu tô parada aqui, no sinal, aqui do meu lado, sei lá, parece o Brad Pitt. Gente, o Brad Pitt tá aqui do meu lado. Essa é a energia do rígido. Eles têm o sex appeal. Então, acaba sendo seletivo pra não passar esse tipo de constrangimento. Eu não quero essa pessoa do meu lado. Porque é natural, porque são pessoas muito atraentes, muito bonitas. É natural que isso aconteça. E o outro bonequinho aqui que faltou explicar, que é o vermelho, é o masoquista. É o Raivinha. Esse é o masoquista, gente. Porque é um caldeirão lá dentro fervendo e ele não pode falar e ele não pode dizer nada, ele não pode abrir a boca. Quando explode, é isso aqui. Fica bravo. Então, é aquelas pessoas que aparentemente são serenas, mas não se enganem, elas estão por dentro assim com muita intensidade. Então, esses são os traços corporais que eu queria apresentar pra vocês. Muito obrigada. se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Beleza. Quais são os traços? Pois não. Nós temos os cinco traços. Vou dar o meu exemplo pra vocês. Eu tenho 33% de oralidade, tenho 30% de rigidez, tenho 25% de masoquismo, 8% de psicopatia e o restante é de esquizoidia que eu não estou lembrando. predominantemente eu sou oral com rígida. Isso é delineado, isso é formado lá nas minhas redes neurais, lá na milinização da minha coluna vertebral. Não muda. E não tem por que mudar. O que pode acontecer durante a vida, eu, por exemplo, estar numa situação de dor do meu traço. Então, eu sou um oral que adoro falar muito, eu entro numa empresa que eu não posso falar, eu vou ficar muito na dor e eu vou ficar calada. Mas não muda e não tem por que mudar. E nós temos os cinco e dentro da análise corporal, a gente pontua formato de cabeça, olhos, boca, tronco, quadril e pernas. E vai pontuando para ver quanto que tem de cada um. Que aí, a partir de cada um, por exemplo, soma masoquismos, soma rigidez, soma oralidade, você vai ver, metade da rigidez é dependência emocional. Você vai ver o quanto dessa pessoa é dependência emocional. E dependência emocional é o que mais segura a vida das pessoas. Quem tem muita dependência emocional, com grande probabilidade de chance, vai ter problema para ganhar dinheiro. Por quê? Se eu tenho sucesso, primeiro que eu não tenho ambição natural, no masoquismo e na oralidade. Segundo, se eu sou rica, se eu tenho sucesso, eu vou poder voar, vou poder ir embora. e pela minha dependência, eu estou presa ainda lá na minha família de origem. Eu estou presa com meu pai, estou presa com a minha mãe, estou presa com os irmãos. E essa família pode me manipular. Nossa! Aquela cena clássica, né? Você vai rico, imagina rico, rico mesmo. Rico honesto, você ganhou com o seu talento. Só a sua bolsa Gucci é de 50 mil reais. Você acabou de voltar da Europa com tudo de primeira classe e a sua família não tem esse mesmo padrão de vida. aí você lá vai visitar. Qual vai ser a reação da família? Nossa! Só o preço da sua bolsa, sua tia podia reformar o banheiro, podia pagar a faculdade do primo, né? Quem tem dependência emocional escutar isso, se sente muito mal. E vai querer fazer o quê? Vai dar o dinheiro para a família. Só que a família não está nem aí em ter aquele empenho que a criatura teve para ganhar. então, muitas vezes, poxa, eu não consigo ganhar dinheiro, a minha carreira não vai para frente. A dependência emocional é muito intensa para isso. A gente desconhece. Por isso que a gente tem que resolver as questões com a família para muitas vezes poder ir para frente nessa questão na nossa vida. Por dependência emocional, eu fico em relacionamento ruim, para não ficar sozinho. Eu tenho que segurar peso nas minhas costas. Então, quando a gente descobre esses percentuais, é ótimo, porque você vai administrar bem a sua vida. Você vai estar no comando e vai administrar os seus traços. E outra coisa que é importante que eu falei, que são traços que não têm ambição natural. E isso é fundamental para ter independência e para poder ter uma vida adulta saudável, com o seu próprio dinheiro. Respondei a sua pergunta? Muito bem. Oi, pois não? Eu sei que você não vai poder fazer uma análise, vai ser uma dúvida. Oi. Por exemplo, eu sempre fui uma criança magra, bem magra. Depois que eu deixei o cigarro, eu engordei 39 quilos. Quer dizer, eu tinha um padrão corporal na infância, adolescência e na velhice, após a perda do cigarro, o corpo modificou. Quer dizer, eu não sei qual seria o meu tipo. Quer dizer, qual seria a possibilidade, não é para você fazer uma grande análise do corpo, de ser um e depois virar um outro. O corpo é o mesmo. O seu formato de rosto, ele é um rosto de bastante oralidade. O lábio do oral, que é o lábio mais cheinho, é o seu lábio, me parece aqui, do que eu estou vendo. Então, você tem o traço de oralidade presente. Quando a gente, aí entra no outro caso, que é o outro lado do meu trabalho, que é o vício, o vício, ele se instala quando a gente tem uma demanda emocional negativa dentro do nosso subconsciente. Vai juntando, 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 juntando emoção, uma hora explode, explode na forma de um vício. Então, quando você fuma, é uma emoção negativa. Nós vamos para a outra palestra ainda, que é da hipnose. Mas beleza, quando você junta essas emoções, o seu subconsciente não sabe se é emoção boa ou é emoção ruim. Ele te obedece, ele só entende emoção e você é a chefe. Aí você sente medo com dois anos, medo com três, medo com cinco, medo com dez, medo, por exemplo. Chega uma hora que ele fala assim, olha só, tanta repetição desse medo tantas vezes, vamos parar de gastar energia, porque o nosso corpo e a nossa mente funcionam para economizar energia. Eles precisam padronizar para não perder tempo nem energia. Muitas vezes a repetição, quer saber, vamos explodir isso do lado de fora. Explode o vício. Cada vez que você fuma, você sabe que você está fazendo mal para a sua saúde. Você sabe que você está destruindo sua vida um pouquinho e o subconsciente fala, viu, agora chefe, você está recebendo o que você me ensinou. Então, quando você para o vício, mas não resolve a questão emocional, vai explodir em outro lado, você vai engordar. É o caso da bariátrica. Aquelas situações de obesidade mórbida que passam por bariátrica, a pessoa, 70% dos casos, ou se tornam alcoólatras ou depressivos. Então, assim, a sua tendência do corpo ficar mais fofinho é pela presença da oralidade, porque o oral não é gordo. O oral é fofinho, não quer dizer gordo. Porque, assim, é um desenho mais arredondado. No máximo da minha magreza, você vai ver que a minha bochecha é fofinha, meu rosto é redondo. Agora, passa alguma coisa emocional por mim? Agora, quem tem a oralidade e começa a crescer, começa a engordar, tem que ver no ambiente onde é que está. Esse ambiente onde você vive, você pode falar, você é ouvida, você tem aconchego, toque físico, você pode chorar. Se não, a tendência é do corpo crescer, do oral. Então, a oralidade não quer dizer obesidade, é o corpo mais redondinho, mais fofinho. E lembra que a gente tem uma distribuição, aí eu preciso ver mais do seu percentual total. Mas, do que eu posso te ver, eu te digo assim, o seu rosto é redondinho, tem oralidade, e na questão de ganho de peso após deixar o vício, é porque a demanda emocional do vício não foi resolvida. Tá? Beleza? Nada. Diga. Oi. A base dos estudos, dentro de biografia, é a base dos estudos, para a gente até aprofundar, ler mais a respeito, gostei muito da palestra, é o... É o Reich, é o William Reich e o Owen. Agora, é uma... Alexander Lowen, né? Isso. É uma literatura densa, acadêmica. Exato. Da onde veio esse estudo aqui do Brasil? É de uma página chamada O Corpo Explica, que é uma psicóloga, tem um rapaz que é o comunicólogo, que ele é a foto que eu mostrei do esquizóide do rosto, ele é um cara brilhante, e ele é um exemplo, porque ele é um esquizóide que quebrou 17 vezes na vida. Nossa! E aí, ele descobriu como é que funcionava toda essa história, né, da análise corporal, e ele é brilhante falando, gente, ele tem pouca oralidade, mas quando ele fala, pelo tanto de esquizoidia que ele tem, ele é um gênio, é aquela pessoa que ele fala, ele tem a palavra correta, só que ele não aguenta fazer palestra longa. Sim. Como é que ele resolveu isso? Ele dá a palestra, o esquizóide dele não gosta de usar sapato, ele vai de terno e chinelo, ou vai descalço. É, são mentes brilhantes, né, mas a execução dificulta, né? Então, esse é o comunicólogo, e aí tem um outro que é um rapaz que é fisioterapeuta, eles se juntaram e montaram, então a página do Corpo Explica tem todas essas informações. Eu fiz a minha formação pelo Corpo Explica, tá? Mas se você quiser aprofundar, é o William Reich e o Loewen, mas é uma literatura pesada, bem acadêmica, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Nada. Beleza. se deixar, a gente vai longe, porque daqui a pouco começa a particularizar, né? E um tosso interessante, sem querer estar no grande mérito da coisa, é que a gente se forma tudo isso daí na infância, né? E enquanto a gente não se dá conta de que tudo que nós somos hoje, mesmo na, eu, já idoso e tudo, foi lá em casa que começou, a gente não começa a se entender, né? Porque aí vai cair naquele, eu costumo sempre citar isso aqui, os três pontos que nós temos na vida de problema. vou falar de novo, mas eu vou acabar tendo que fazer a palestra aqui, né? Quando digo não, me sinto culpado. É ouvir e dizer não, vê que tá nisso daí. Lidar com a culpa, essa questão da manipulação, quando eu falo da manipulação, ali eu dei um pulo, eu só consegui me livrar da minha primeira mulher depois que eu li esse livro. Porque ela era psicóloga e manipulável, eu custei a descobrir que ela ia me manipular. Isso me dá uma raiva tremenda, eu não gosto nem de manipulação nem de injustiça. E o outro ponto, que é o pior de todos, está mais ligado ainda a isso, que eu não sei em que idade a gente vai conseguir descobrir. Para si mesmo, porque senão você vai viver em conformismo a vida inteira. E essa palestra de hoje, pra mim, foi um tremendo de um aprendizado e agora eu vou ficar na frente do espelho tentando me descobrir. Então nós queremos agradecer a Luciana por essa mais essa aula pra gente e eu vou me permitir entregar em nome do presidente o nosso agradecimento, não que seja formal, mas é um agradecimento que marca um convite para que esteja aqui conosco e outras vezes. Muito obrigada. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Obrigada.